Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a fazer esse buquê de borboleta acrílica. Comece cortando 14 cm desse rolo de papel alumínio, coloque a borboleta bem no meio e vou enrolar o arame embaixo, que é o que vai dar sustentação para a borboleta, e deixar o arame um pouquinho mais grosso. O arame que estou usando tem 30 cm. Depois de enrolar todo o arame, faço vários desse. Fiz um total de 244 cm. Agora vou juntando todos, de pouquinho em pouquinho, e vou modelando no formato do buquê. Depois que juntei todas as borboletas, passo uma fita crepe para deixar todos bem juntinhos. Coloco dentro do rolo de papel alumínio e passo um pouco de cola para deixar bem firme. Para tampar esse fundo, vou colar esse pedaço de papel alumínio, ele era de uma caixa de sapato. Removei o excesso, cortei 21 cm de cada fita de cetim e colei a pontinha delas. Fiz o total de 8 fitas. Comece colando lado a lado. Agora vou colando o restante por cima de cada uma. Para cobrir o cabo, usei 2 metros dessa fita rosa. Vou enrolando até o finalzinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para dar um charme a mais Vou colar uma fita de strass Siliconada E para finalizar Colo alguns strass E 3 pingentes de borboletas E o buquê está pronto Olha só os detalhes Que coisa mais linda Ficou perfeito e super exclusivo Usei esse no meu ensaio Fotográfico pré-casamento Você pode fazer e usar Como buquê para daminha Noiva Ou para ensaios fotográficos Espero que tenham gostado Até a próxima Tchau tchau Tchau